Hoje Vive na vida jogada, doida e cansada, procura calor Agora que tudo acabou, entre nós não existe nada mais nem favor Porque não adianta, pois você não vale nada Preferiu deixar nossa casa e viver na madrugada Não adianta, pois você não vale nada Preferiu deixar nossa casa e viver na madrugada Amanhã nosso filho está grande, você tão distante vai um dia lembrar De tudo que tinha em casa, de um amor tão sincero que dei sem pensar Espero que sejas feliz, como dama da noite consigas lucrar Mas nada com você quero mais, espero também que não pense em voltar Porque não adianta, pois você não vale nada Preferiu deixar nossa casa e viver na madrugada Não adianta, pois você não vale nada Preferiu deixar nossa casa e viver na madrugada Porque não adianta, pois você não vale nada Preferiu deixar nossa casa e viver na madrugada Não adianta, pois você não vale nada Preferiu deixar nossa casa e viver na madrugada